Música Wellington Monteiro, uma das estrelas aqui desse jogo festivo entre os amigos de Santo Antônio, amigos de Foz do Iguaçu Você é campeão do mundo né Wellington, você pode falar desse jogo, dessa amizade aí com a rapaziada de Santo Antônio do Sul do Oeste Então cara, a gente sabe que futebol é muito prazeroso porque a gente faz muita amizade né A gente sabe que a amizade hoje é fundamental né, o futebol é passageiro né Por muito tempo que a gente não viu jogadores, a gente não viu rapaziada né E não custa nada a gente vir prestigiar né, porque tinha muitos familiares aqui fora prestigiando E a gente não vê isso mais no futebol né, porque não foi um jogo festivo Eu acho que tinha que ter muito mais nesses jogos porque não tem muita gente que precisa, que necessita né Porque futebol, o que lhe traz de melhor chama-se alegria A alegria que não pode faltar né, e isso não faltou aqui de jeito nenhum hoje né Então eu acho que é muito bacana, é muito louvável né, e que tenha muito mais pela frente Muito bem, você foi um dos principais nomes do futebol nacional, profissional E jogou hoje ao lado do Tuto também, que foi um cara profissional que fez carreira aí no futebol internacional Jogou no Japão, e você também passou no mundo da bola aí, dando muitas alegrias, um jogo festivo E que você pode deixar de mensagem pra essa rapaziada aqui do Santo Antônio do Sul do Oeste Teve garotos que vieram acompanhar aí, e torcer também, claro, vendo, relembrando os profissionais do futebol Bom então cara, pra gente é um prazer sempre encontrar o Tuto né, é um cara que tem uma história muito bacana Uma história com letra maiúscula, que são poucos que fazem né, então pra gente, a gente fica muito feliz com isso E o recado que a gente deixa pros jovens é o seguinte, que um sonho que se sonha só, ele não se torna em pesadelo Mas um sonho que se sonha em coletivo, ele se torna em realidade Então quanto mais ele fizer o coletivo, a realidade chega na vida dele Pois é, e antes de mais nada, pra gente encerrar aqui, não posso deixar de te perguntar Você foi um cara que passou aí num período bacana do Internacional Internacional agora vivendo uma fase meio complicada aqui na região A gente sabe da força que tem a dupla Grenal e muitos torcedores do Internacional Que mensagem você pode passar pra galera do Inter que torce aqui na região do Sul-Oeste do Paraná, pro Colorado E passa por um momento meio que delicado, Série B, enfim, uma coisa inédita Bom então cara, a gente não esperava isso né, nunca ninguém imaginava que o Inter ia cair um dia Mas aconteceu, né, eu acho que agora a gente tem que parar pra analisar, pra meditar direitinho Onde foram os erros pro ano passado, pra não cometer esse ano A gente sabe que o Inter sempre vai ser grande, isso aí sem dúvida nenhuma E aí, nós temos a certeza absoluta que esse ano vai subir, não vai ser tão fácil como muitos estão falando Vai ser muito complicado porque todos vão querer jogar contra o Inter, isso é certo Porque quem é que não quer jogar no Inter hoje? Todos os jogadores Então, vai ser difícil? Vai, mas não vai ser impossível É só colocar em prática aquilo que o Inter sempre colocou Por fazer no coletivo, por doar no sangue, por se dando melhor, por se entregando Que é a cara do Colorado E o torcedor pode ficar despreocupado que Inter é Inter, não tem outra Esse, o campeão do mundo com a camisa do Internacional, Wellington Monteiro Que fez parte do Jogo das Estrelas aqui em Santo Antônio do Sudoeste E aí, vai, mas não vai ficar despreocupado que Inter, 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 não vai ficar despreoc